Olá, eu sou o Alan Fukumoto, do time de estratégia de investimentos do Banco do Brasil, e este é o Private Highlights, mais um dos principais acontecimentos da última semana no Brasil e no mundo, além das nossas perspectivas para o mercado financeiro para os próximos dias. A semana que passou foi marcada por expectativas em relação à decisão de política humanitária nos Estados Unidos e Brasil, que ocorreram na quarta-feira. Na maior economia do mundo, os dados de atividade e inflação divulgados mais recentemente dividem as opiniões dos agentes de mercado, enquanto os dirigentes de autoridade monetária permaneceram em período de silêncio na semana. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor, CPI de agosto, mostraram a alta de 0,2%, vindo em linha com as projeções do mercado, enquanto seu núcleo subiu 0,3%, acelerando novamente em relação ao mês anterior. A semana que passou foi marcada por expectativas em relação à decisão de política humanitária nos Estados Unidos e no Brasil, que ocorreram na quarta-feira. Na maior economia do mundo, os dados de atividade e inflação divulgados mais recentemente dividem as opiniões dos agentes de mercado, enquanto os dirigentes da autoridade monetária permaneceram em período de silêncio na semana. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor, CPI de agosto, mostraram a alta de 0,2%, vindo em linha com as projeções do mercado, enquanto seu núcleo subiu 0,3%, acelerando levemente em relação ao mês anterior. O avanço anual nessa leitura foi de 3,2%, o mesmo observado no mês anterior. Já o Índice de Preços ao Produtor, PPI, também registrou alta de 0,2% no mês e 1,7% na comparação anual. Esses dados ajudam a reforçar a expectativa de um corte de 0,25% pelo Federal Reserve. No cenário político, a semana também foi movimentada, um debate entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris. O embate abordou questões centrais como a economia, o sistema de saúde e a política externa. O novo debate entre os dois ainda é incerto. Na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, decidiu reduzir suas principais taxas de juros em um esforço para ajustar a política monetária à realidade econômica da região. A produção industrial da zona do euro apresentou uma leve queda, como esperado, refletindo desafios enfrentados pelo bloco. Mesmo assim, a presidente do BCE, Cristina Lagarde, destacou que estão no caminho certo para alcançar a meta de inflação de 2%. No Brasil, os dados de inflação de agosto surpreenderam com uma ligeira queda de 0,2% ante uma leve alta de 0,38% no mês anterior, aumentando o debate sobre o possível rumo da política monetária no país. Além disso, o setor de serviços continua a mostrar sinais de crescimento, superando as expectativas dos analistas. As vendas no varejo também subiram, embora de forma mais modesta, contrariando previsões de queda em alguns segmentos. Em contrapartida, a produção industrial registrou retração, que adiciona mais um elemento de incerteza acerca da decisão de taxa de juros por aqui. Além disso, o IBCBR, que é considerado uma prévia do desempenho do PIB, recou 0,41% em julho, mas cresceu 5,35% na comparação anual. Para essa semana, as atenções se voltam para a Superquarta, com destaque nos Estados Unidos para a Renan do Fonco e no Brasil para a decisão da taxa Selic pelo Copom. A Alemanha também divulga seu índice de preços ao produtor, enquanto o Reino Unido, China e Japão também decidem suas taxas de juros. A possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos deve dar continuidade ao fluxo de capital para mercados emergentes. Será o primeiro corte de juros para o país, lembrando que a taxa atual está mantida desde julho de 2023. Além disso, a possibilidade de elevação da Selic poderá resultar na elevação do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, movimento que pode dar suporte para alguma valorização do real frente ao dólar. Por hoje é isso. Me despeço por aqui, mas não sem antes convidá-los para acessar o BB Private Lounge, nosso Hub de Conteúdo. O link está disponível aqui na tela para todos vocês. Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma